Traga-me o povo, vamos ver, versículo capítulo 19, estamos em Êxodo, capítulo 19, versículo 3, versículo 4 Vós teres visto o que fiz aos egípcios, como os levei sobre asas de águias, e os trouxe a mim, agora veja só Agora, versículo 5 Agora, pois, se dirigitemente ouvintes a minha voz e guardares o meu conserto, então sereis minha propriedade peculiar, desde todos os povos, porque toda a terra é minha E vós me sereis reino sacerdotal, povo santo, estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel E veio Moisés e chamou os anciões do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor tinha ordenado Então, o povo, leia o verso 8, por favor, o povo respondeu unânime, povo responda unânime, diga Faremos tudo o que se chorou Ó gente, soa bonito, mas isso aí é pura aparência, vamos ver de novo Faremos tudo o que se chorou E Moisés levou ao Senhor a resposta do quem? Do povo Moisés leva a resposta do povo para quem? Para o Senhor Agora, no verso 10, diz assim Diz em verso 9 E diz-se o Senhor a Moisés Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa Para que o povo ouça Falando eu contigo E para que também te crê eternamente Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor Verso 10, diz também o Senhor a Moisés Vai ao povo, santifica-te hoje e amanhã E lá tem eles as suas vestes E estejam prontos para o terceiro dia Porquanto no terceiro dia o Senhor tecerá Diante do sol de todo o povo Sobre o monte Sinai E marcarás limite ao povo ao retorno Dizendo Guardai-nos Que não subais ao monte Nem toqueis o seu tempo E todo aquele que tocar o monte Certamente Morrerá Verso 13 Nenhuma mão tocará nele Porque certamente será apedrejado Ou assanqueado Quer animal Quer homem Não viverá Soando a cozinha Longamente Então subirão ao monte Então Moisés Desceu do monte O povo E santificou o povo E lavou as suas vestes E disse ao povo E disse ao povo Estáis prontos ao terceiro dia E não Chegueis a mulher E aconteceu que no terceiro dia Ao amanhecer Leia por favor Vamos ver Ao amanhecer Juntos Um, dois, três Ao amanhecer No terceiro dia Outro Onde o outro Onde o outro Uma desça Número Por um monte E uma Uma mulher Dessa Por um monte Outro Onde o outro Apagamento Primeiro Eles disseram Nós falaremos Tudo o que você não vai Então Deus disse Manda eles santificar No terceiro dia Eu vou descer E mande eles Subir A montanha Aí eles Vamos lá Tudo certo Lavar as vestes Tudo bem Vamos Quando começaram a subir Ao amanhecer No terceiro dia Trovões Raios Uma desça Não descobriu Um monte A tropeira Resolou Fortemente Todos no acampamento Tremeram de medo Verso 17 Veja isso Moisés levou o povo Para fora do acampamento Para encontrar-se com quem? Mas olha o texto E ele ficava ao pé Do monte Verso 18 O monte Sinai Estava coberto Do que? Fumaça Pois o senhor Tinha descido Sobre ele Chamas de fogo Dele subia Fumaça Como de uma fornalha Todo o monte Tremia Violentamente Verso 19 E o som da tormenta Era cada vez mais Forte Então Moisés falou E a voz de Deus Lhe respondeu Versículo 20 O senhor desceu Ao topo do monte Sinai E chamou Moisés Para o alto do monte E o povo subiu Ah, quem subiu? Ah, Moisés Porque o povo Estava lá O texto diz E eles Viram De longe Eles disseram Moisés Vamos entrar numa corte Você vai lá Vê o que Deus quer Volta e fala Para nós Que a gente vai Pedecer Tudim, tudim, tudim Porque na hora Que eles entraram Ouvindo o trombone O monte começou a tremer E eu subi nesse sinai Eu quase morri Para subir esse sinai Eu fico imaginando Esse sinai tremendo Porque o sinai Para subir ao monte Do lado esquerdo Tem um precipício Do lado esquerdo Tem um precipício A gente vai Se escorando Nas pedras Do lado direito Quem é inteligente E tem uns Que não conseguem subir A montanha A pé Pode ir até A metade da montanha No camelo Eu na época Disse Eu vou de camelo Quando eu descobri Que o camelo Vai beirando O precipício Eu falei Vou a pé E é um trânsito Para quem já foi Sabe Que é um trânsito De camelo De camelo Subido e descendo E camelo Irmão Camelo é burro Mas é irracional Caminhando a beiradinha Assim E aquele Com Em cima daquele camelão E eu Encostado a pedra Dizendo Jesus É aqui mesmo É aqui que eu vou Vai morrer Mas cheguei Agora você Eu fico imaginando Aquilo tremendo Eu fico imaginando Aquilo com a montanha Tremendo Se eu olhando Para o precipício E dizer É hoje que eu vou Fumaça Trovões Relâmpagos O povo Saiu fora Porque quando você Não conhece A Deus Você acha Que Deus Vai te matar Você conhece Você pensa Que Deus Vai te dar Um mal Vai instalar Um mal Em você Porque você Tem medo De Deus Eu sou crente Porque Eu tenho medo Que Deus Me dê um castigo Você está Mininizando A Deus Moisés Quando viu Que o povo Não subiu Moisés É por isso Que Moisés Foi mais adiante Do que o povo Porque Moisés Diz Não Se morrer Aqui é louco Vou subir E quando Moisés Chegou lá Moisés Falou com Deus Deuteronômio Capítulo 5 Moisés Diz Para Deus Assim O povo Não quer Te ouvir E Deus Falou Eu sei Eu sei Que o povo Não quer Me ouvir Porque o povo Quer o que eu dou Mas não Quer Me ouvir Quem quer Milagre Quem quer Cura Escute Você sabia Que o povo Que saiu do Egito Foram quase Três milhões De pessoas Você sabe Que quando Eles saíram do Egito Eles levavam o cordeiro Pascal E quando eles Comeram o cordeiro A Bíblia diz Que não Ficou Nenhum Com nenhuma Doença Você está acostumado A ver Três milhões De pessoas Sem nem ter febre Dor de barriga Nada Todo mundo Você imagina Que ia comer O cordeiro E não ter Uma doença Três milhões De pessoas Esse é o Deus Que a gente serve Esse é o Deus Que a gente crê Que pode fazer milagres Que pode fazer Mas o temor Ao Senhor É o princípio Da sabedoria A questão A questão Gente Não é o quanto Pregamos Ou o quanto Cantamos É o quanto Nós tememos A Deus Não é medo De ar Nem de ter Nem de ser Mas é temer Ao Senhor E não se nos instala A sabedoria E a sabedoria É como um processo De crescimento Vamos crescendo 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 É por isso Que ninguém Vai segurar você Quem teme ao Senhor Ninguém pode parar Ninguém pode parar Diga Ninguém vai me parar Fala mais alto Ninguém Ninguém Vai me parar Vire pro Deus Vou dizer assim Ninguém vai parar você Só se você Crer nisso Diga Ninguém vai parar você O povo saiu correndo Sabe por que o povo saiu correndo? Vou mais dez minutos aqui Sabe por que o povo saiu correndo? Porque no meio Do trovão Do relâmpago Você pode ocultar o pecado Mas diante da presença dele Não pode ocultar o pecado A Bíblia diz Nenhum pecado Encoberto Não ficará Que não seja Revelado Você sabe que Deus Não é à toa Deus Sua luz É resplandecente Você lembra que Quando Jesus Esteve com seus discípulos Jesus não esteve Em sua glória total Porque senão Os discípulos Não iam suportar Quando Jesus Acendeu aos céus Ele não estava Em sua glória Total Escute só Quando João Foi ilhado na ilha Ele não viu Ele não A Bíblia diz Que quando ele viu Ele olhou e disse Seus olhos São como chamas De fogo Ele começou A dar um aspecto Do Deus Que nós queremos E ele disse E eu caí Como morto Foi uma visão Uma revelação Deus é tão puro Deus é tão resplandecente Que a Bíblia diz Que quando Jesus voltar O sol O sol não dará A sua luz Jesus vai ofuscar A luz Do sol Das estrelas Oh my God Aleluia Aleluia Assim como Assim como o sol Oculta a luz Das estrelas Durante o dia Quando o nosso Jesus voltar O sol As estrelas Não conseguirão brilhar Perto da luz Toda poderosa Que é de Cristo Só quem serve Então na sua presença Não tem nada Que ver E é isso Que gera medo Na gente Porque a gente sabe Que diante de Deus Não vamos esconder Mas Deus está dizendo Eu não quero que você esconda nada Eu quero que você seja você Eu conheço você Eu sei onde você fala Eu sei onde você é Eu conheço você Mas eu quero que você caminhe comigo Em intimidade Porque só quem caminha em intimidade Conhece a pessoa Vocês que estão aqui Podem me conhecer Aqui no culto Alguns me conhecem Fora do culto Outros me conhecem Um pouco dentro da minha casa Mas quem verdadeiramente me conhece É minha mulher E os meus filhos Porque a eles Eu dou intimidade E eu também os conheço E quando Jesus disse Para os seus discípulos Eu não vos chamo mais de Servos Mas chamo de Amigos Deus está dizendo assim Eu quero ter intimidade Com vocês Porque o verdadeiro amigo É aquele que conhece A intimidade de outro E que mesmo conhecendo As falhas O Amar Dá para falar um amém Glória Talvez Quem sabe Não sei É por isso que Deus está dizendo assim Se você me amar Se você me conhecer De verdade Você vai se apaixonar E se eu conhecer você Ora Deus Porque ele nos fez Eu conheço vocês Eu conheço as suas falhas Mesmo assim Mesmo sendo falho Mesmo sem merecer Deus Me ama Mesmo nós Não merecemos Porque ele nos conhece Mas ele insiste Amar a gente Eu disse Ele insiste Amar a gente Ele disse Eu não abro mão de vocês Eu não abro mão de vocês Eu não abro mão de vocês Mas hoje o Senhor Está desafiando a sua igreja Não fique no pé da montanha Sobe a montanha Não tenha medo do trovão Não tenha medo da tempestade Não tenha medo do Do barulho Suba a montanha Porque se você subir a montanha Você vai reconhecer Amém E se você me conhecer Você não vai ter medo de mim Amém Você vai Temer Amém Porque o temor ao Senhor Aleluia É o princípio De toda a sabedoria Fecha os teus olhos Diga comigo assim Quando eu não tenho medo Fala mais algo Quando eu não tenho medo Eu não preciso me esconder Você lembra de Adão no Éden? Lembra? Quando Deus desceu Para falar com ele O que ele fez? Se escondeu Porque só esconde Quem tem alguma coisa Para esconder E Deus Como eu disse na quinta-feira Deu um de John NoArm Do John Sembras E falou assim Adão Cadê você? Eu não consigo ver E Adão está escondido Porque só se esconde Quem tem alguma coisa Para esconder Mas quem não tem nada Para esconder Que sabe que Deus O conhece Como ele Ele diz Deus estou aqui Errei Pequei Falei Mas eu estou aqui Senhor Me julgue Agir o que o Senhor quiser Mas eu te conheço Eu sei que o Senhor Ainda me ama Então Senhor Me restaura de novo Me reintegra de novo Porque eu quero voltar A sentir As mesmas coisas Que eu sentia Quando eu te conheci Diga comigo Eu creio Diga mais rápido Eu creio que eu te conheci E eu vou conhecer a Deus Jesus Deus Deus Jesus Diga para Deus Senhor Eu quero ter temor na sua palavra Eu não quero errar De medo de alguém Mas eu quero Eu quero temer a tua palavra O que adianta ter medo de homens Que podem me matar Mas depois da minha morte não podem fazer mais nada Mas eu tenho Temor Aquele que depois mesmo de corpo Pode chocar minha alma Oh Deus Quando eu disse no carro Com o pastor Paulo Estou com vontade de falar sobre o temor do Senhor Porque essa semana Me deu um temor Um temor Um temor Deus Um temor Senhor Nós não queremos Eu quero deixar você Dois minutos Na sua intimidade Para você falar com Deus Teve dois homens na Bíblia Que foram chamados amigos de Deus Abraão 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 foi chamado amigo de Deus Porque quando Deus pediu para ele A única coisa que ele tinha Ele deu Porque Deus era o primeiro Na sua vida Isso é temer a Deus E quando ele foi colocado a Deus E quando ele foi colocado com o telo No Isaac Em cima da montanha Diz que Deus Bratou Do céu Dizendo Abraão 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 não toque no menino Porque vejo que temes A Deus Temer a Deus É teu em primeiro lugar Quando você troca a Deus Por trabalho Quando você troca a Deus Por oportunidades Quando você troca a Deus Por uma noite de sexo Quando você troca a Deus Por uma noite De balada De dança De sensualidade Quando você troca a Deus Você perde o temor E o temor É o passaporte Para receber A intimidade Com Deus Se você quiser orar Lá em seu lugar Diga para Deus Restaura O meu temor Fala com Deus 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 Chamou Moisés E Arão Para cima da montanha Mas Arão Não subiu Até a final Moisés Ficou quarenta dias Quarenta mortes E quando ele desceu O seu rosto Ele errava E quando ele desceu Lá embaixo O Arão Já tinha feito Um bezerro De ouro E ele dizia Para o povo Esse É O Senhor Que vos tirou Do Egito Ele usou a palavra Yavé Em um judeu Ousava Escrever Siqueiras As vocais Do nome Yavé De tanto Temor Que tinha Arão Estou olhando Para aquele bezerro Está dizendo Foi o Senhor Que nos trouxe O contexto Diz que ele usa A palavra Yavé Ele está chamando Deus Aquele bezerro De Deus Um todo poderoso E depois Você estuda Um pouquinho A vida De Arão E vê que ele tem Oitenta e três anos Criado no Egito Acostumado a ver Bezerros de ouro Acostumado a ver Deuses em prata Em ouro E ele fez Um bezerro E chamou Aquele bezerro De Deus Sabe por quê? Porque ele nunca Viu Deus Porque ele nunca Viu Deus Deus para ele Podia ser Até um bezerro De ouro Mas Moisés Subiu lá E Moisés Viu Que Deus Canta É maior Que o bezerro De ouro Deus é maior Do que as regrasas Deus é maior O único Para a machina Diga para Deus Que no teu coração Eu não quero ser Como Arão Que subiu até a metade Que voltou Diga para Deus Eu quero ser Como Moisés Que subiu até o final E te ouvir No meio Da tensa Novem Só quem quer Conhecer a Deus E ter intimidade Com Deus Fique de pé Que subiu até a metade Amém.